Oi, tudo bem com você? Tô começando um vlogzinho aqui hoje para mostrar pra vocês um recebendo, pra compartilhar com vocês, recebendo visita em casa. Porque assim, a gente vai ser a noite da pizza, então o que a gente vai fazer? A pizza a gente vai pedir, tá? Não vai fazer nada, não. Mas mostrando que também a gente, compartilhando com vocês, que a gente também pode deixar a mesa um pouquinho bonitinha, né? Fazer, não só pedir a pizza, enfim, né? Fazer algo diferente aí. Então se você quer fazer algo diferente, você tá vendo o vídeo certo. Porque hoje a gente vai pensar nisso junto. O legal é que nós temos todo o tempo só pra arrumar, tomar banho, né? Ficar pronta e deixar a mesa pronta, né? Pra quando o pessoal chegar, a gente só pedir a pizza e comer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô pensando em fazer. Eu vou usar a minha mesa aqui, né? Da sala de jantar. E são seis lugares que eu vou colocar. Então eu vou colocar banquinhos aqui na ponta. E aqui eu tô pensando em colocar uma toalha xadrez. Eu vou colocar essa toalha xadrez agora e vou mostrar pra vocês. Tem um lugarzinho aqui nesse balcão. Esse balcão aqui é um balcão que é de cozinha. Ele é lá da minha cozinha, mas eu tirei de lá e coloquei pra cá. Ah, alguém falou pra mim... Depois que eu mudei a decoração de Natal... A Alice tá correndo pra lá e pra cá. Que tava muito carregado aqui a Santa Ceia. Antes eu tinha sempre o espelho aqui e a Santa Ceia aqui. Então eu tinha trocado e já fazia um tempão, meses já, que tava trocado. E aí eu coloquei aqui esse arranjo de flor, né? E aí tava assim... Não é que tava feio a Santa Ceia ali. Aí a pessoa falou assim... Ah, Jaque, eu acho que se você trocar... Eu acho que ela tinha falado pra eu trocar as flores. Tava muita informação. Ah, mas eu não ia trocar as flores, gente. Porque eu amo essas flores. Mesmo flor em cima de flor. É tudo flor, é maravilhoso. Mas aí eu pensei, eu olhei bem e pensei... Ah, quer saber? Eu vou trocar de volta. Como eu tinha antes. Então eu coloquei a Santa Ceia pra cá. Olha só. Então você que deu a dica, comenta aqui embaixo. Olha só que bacana. E ficou bem legal. Não vou tirar meu arranjo dali por enquanto. Tá lindo. Amo girassol, como eu já falei pra vocês. Amo minha parede de chita. E agora, mas eu acho que deu assim... Ficou um pouco mais tuave ali. E eu gostei desse arranjo bem em cima aqui. Bem na frente mesmo do... Bem na frente mesmo aqui do espelho, tá? E aí, gente, olha só. Nessa parte aqui de baixo, é onde eu guardo o jogo americano, os suplás. Tá meio escuro assim a imagem, porque já tá anoitecendo. Então aí depois a imagem não fica uma qualidade tão boa. Mas vamos lá, né? Porque a noite da pizza vai ser a noite. Noite da pizza, né? Aí aqui, ó. Eu tenho o suplás. E tenho o suplás de EVA. Eu vou usar o suplás de EVA, porque eu quero usar o suplá vermelho. Então eu vou usar aqui o suplá de EVA. E vou usar também, gente, esses grampinhos aqui de louzinha pra colocar o lugar de cada um marcado ali na mesa. E eu já vou pegar esses aqui também. E eu vou colocar ali na mesa pra explicar pra vocês como que eu vou fazer. Olha só, eu acabei de ir ali passar essa toalha aqui. Que na verdade é um pedaço de tecido. Ele não tem barra nem nada, ó. Eu quero fazer xadrezinho. Eu queria fazer o xadrez verde, porque eu vi... Sempre quando eu vou decorar, assim, querer fazer alguma coisa, eu sempre vou me inspirar na internet. Assim como você, né? Que tá vendo esse vídeo aí, de repente tá querendo se inspirar pra fazer a decoração. Eu faço a mesma coisa. Então eu fui me inspirar e ver o que eu tenho aqui, né? E eu vi bastante o xadrez verde. Então o xadrez verde, o verde com o vermelho, pra fazer a noite da pizza. Só como não tinha, né? E pra fazer igual, né? A gente não precisa fazer igual. Pode inovar, pode fazer diferente, fazer do seu jeitinho. Eu vou colocar essa toalha aqui. Por que o xadrez, né? Porque é aquela coisa italiana, né? Que remete à cozinha da mama. Cocina? Cocina? Ah, não sei como eu falo, né? Isso, gente, que eu sou descendente italiana, hein? Meu sobrenome é Tomasi, né? Então a minha família, os meus... Acho que tá para a voz, que vieram da Itália. Então vamos honrar. E sabe o que eu tava pensando? Que aqui, ó, eu não vou colocar o nome da pessoa. Pra pessoa ficar bem à vontade aqui pra se servir no caso. Teve a noite do Natal que eu coloquei bem certinho, porque precisava. Era na casa da minha sogra, a gente tá sem quase lugar, assim, pra saber bem certinho. Então eu só vou escrever, acho que pizza, algumas coisas assim, eu acho. Tô pensando aqui, vou ver. Olha só, o meu tecido, ele deu bem certinho na mesa. Aqui, ó. E aqui ele deu bem rente, ó. E agora eu vou colocar os suplá. Então olha só, gente, não tem desculpa pra você não decorar a sua mesa. Esse aqui é um suplá de EVA. É só você cortar um círculo um pouquinho maior do que o seu prato. Você pode pegar uma forma de pizza aí pra você fazer esse molde. E aí, ó, é só posicionar aqui. E vai ficar uma graça. Vocês vão ver que vai ficar bem lindo. Gente, olha só que lindo que ficou. Olha só que linda a combinação do azul com o vermelho. Tá muito legal. Agora eu vou colocar os pratos. E os pratos que eu escolhi são esses aqui, ó. Que eu tenho aqui em casa. Os meus pratos que eu sempre uso. E ele tem as corzinhas aqui também. Tem uma florzinha bem linda. E eu vou colocar aqui, ó. Olha só, tá vendo? Esse suplá, ele é um pouquinho maior só do que o prato, ó. Então ficou assim, ó. Esse é o resultado final da decoração da mesa. Aí ficou muito lindo. Eu gostei bastante de como ficou a combinação. E aí, gente, olha só. Eu coloquei a plaquinha aqui viradinha, ó. Em vez de deixar assim, né? Geladinho. Coloquei assim. E eu dobrei o papel. Esse aqui é aquele tipo de rolo de papel toalha, tá? E aí eu coloquei... Eu escrevi pizza em todos. Aquela que não tem muita imaginação, né? Coloquei pizza em todos. Todos estão iguais. E aqui, ó, do ladinho, as talheres. E os copos. Aqui, ó. Esse copo é um pouquinho altinho assim. Ele é bem lindo. E aí eu arrumei os seis lugares. Ah, e no meio eu coloquei esse cachepózinho aqui com o buchinho. Mas depois eu não sei se a gente vai colocar a pizza aqui no meio ou vai colocar no balcão. Eu acredito que vai ficar no meio pra ficar mais prático. Então é só afastar ali. Mas é pelo menos, né? A visita chegou. Já vê essa mesa bem linda aqui. Tomar banho, né? Já escureceu. Agora são oito e meia, né? Aqui a gente vai comer pizza bem de noite mesmo. E aí, gente? O que eu vou fazer agora? Daqui a pouco eles estão chegando. E eu vou preparar uma sobremesa, né? Não seria muito necessário, mas eu tenho certeza que a minha visita ama a sobremesa. É uma sobremesa de gelatina. Então eu vou bater rapidinho e vou colocar ela no congelador pra ela dar uma boa resfriada. Então eu preciso agilizar pra gente comer ainda hoje. Porque até a gente pedir a pizza, até a pizza chegar, até a gente comer, eu acredito que vai estar no ponto. Depois eu conto pra vocês. E vou deixar aqui nos cards pra vocês seguirem essa receitinha. É uma receitinha rápida quando você quer fazer uma sobremesa rápida, tá? E é só colocar no congelador e ela gela bem rapidinho. E fica uma delícia. Fica quase no sorvete. Hum. Vai ter gelatina, gente. Ó, a gelatina tá lá. Vou fazer agora. Vocês viram ali, coloquei no congelador. E depois eu vou mostrar pra vocês. A gente colocou também, deu um turbo aqui no congelador. Mas geralmente não precisa, tá? Vocês viram que eu deixei aqui o pisca, né? De Natal aqui. Pra ficar tudo bonitinho, né? É pisca, né? Não é só de Natal. E aí agora eu vou lavar essa loucinha só aqui, ó. Que eu fiz antes deles chegarem ainda. Gente, a pizza já chegou aqui, ó. Que delícia. Será que é pizza do quê? Frango. É, catupiry. Lobinho, catupiry. Olha que delícia. Pode pegar, vai. A pessoa já tá com fome. Pode. Depois da doce, mãe. Depois da doce. Depois a mamãe fez uma sobremesa doce. E aí a gente só coube uma pizza aqui no meio. E a outra tá aqui, ó. Ela é diferente de sabor, né? A gente já vai abrir também pra gente pegar lá. Agora a gente acabou de comer a pizza. Tava muito boa. Eu tô de vestido de pijera. E agora eu vou servir a sobremesa. Então eu tô lavando aqui os potinhos. Passando uma aguinha, porque faz tempo que eu não uso esses potinhos aqui. Já estou secando. Bom, aqui, ó. Já tá a consistência aqui da gelatina. Olha só. Ficou. É a minha. Macia? É a minha mãe. Olha, a Alice vai mostrar como é que faz aqui, ó. Como é que come? Ah, come com classe. Ficou boa, filha? Hum. Olha lá. Hum, que delícia. A visita acabou de sair. Já coloquei a Alice pra dormir. Já tá lá deitadinha já. Já vai dormir. Tá super cansada. E foi muito bom. Foi muito gostoso mesmo a nossa noite. Nossa noite da pizza. E eu espero que com esse vídeo eu possa ter te inspirado aí. Quando você for comer uma pizza, montar aí uma mesa mais bonita. Colocar uma toalha, né? Um suplá de EVA. Enfim. Deixar a sua mesa um pouquinho mais decorada. Pra curtir esse momento aí com seus amigos, com seus parentes. Porque a mesa, gente, a decoração se torna mais convidativa. Passa um pouquinho também do amor, do carinho, de preparar aquele momento todo pra vivenciar. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um super like aí nesse vídeo, gente. E se inscreva aqui no canal também se você gosta desse tipo de conteúdo. Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!